Fala aí galera beleza no canal, oi galera no vídeo de notícias do canal gente, o irmão é muito legal, ele, o Juca La Boca, o Gabriel, o Biel, o nosso querido participante, ele vai ficar um ano sem fazer vídeos, ae! Obrigado! Não vai ser mais desistir a criança, não vai ser mais desistir a criança, não vai ser mais desistir. Olha, o que eu quis fazer! Olha aqui! A primeira notícia do canal Primeira notícia do canal Gente A gente Tá chegando perto da Compro A gente tá chegando perto da Compro Compro 4K 4K Abre a dialogue 5K 4K 7K 6K 8K 10K 8K 10K 8K 10K 8K 10K 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 11K 11K E hoje é o primeiro vídeo, a gente já disse que a gente tá chegando perto da Gupro, a gente vai iniciar a câmera nova do canal. Gente, segunda notícia, o nosso canal tá chegando a 100 mil de visualizações, 100 mil. E quando esse canal chegará a 50 mil... Vai ter 5 notícias do canal. Esse vídeo, se esse canal chegará a 50 mil views, a gente vai anunciar a cara de... Quem? Diego! Vinícius! Não, a gente já mostrou. Ah, tá. Ah, eu vou ver quando? Posso ficar aqui no seu canal? Cara, quando chegou a 100 mil views, a gente já mostrou. Ah, tá. Então tá bom. Então eu vou ver o Diego. É. Duas latas! Gente, quando a gente chegar a 50 mil views, vai ter que demorar, mas a gente vai... Ou 100 inscritos e a gente mostra a cara do vídeo. 100? Exatamente. Gente, o terceiro... O terceiro e... E hoje eu não tive a notícia. Não é 15. Tá, vai ser 10. Ó. Agora você sabe isso? Tá. A terceira notícia vai ser de... A gente vai... A gente... A gente... Sabe a GoPro que a gente colocou na primeira notícia? Sabe a GoPro? Eu vou... Eu vou... Eu vou numerar um pra primeiro... Tá. A primeira notícia eu vou... Não. A primeira notícia foi isso. A gente vai ficar sem gravar um ano. Então eu vou abrir a próxima segunda. É. Vai na segunda notícia entrar. Agora a quarta notícia. A gente vai... Quando a gente ganhar a roupa... A gente vai... A gente vai... Proçar vídeos muito mais radicais que... Tipo... Fazendo parkour... É. Fazendo parkour... Jogando... 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 Jogando bola... Jogando bola... Jogando bola... Com... Com... A pessoa... No pescoço... A câmera... Ou no peito, né? A câmera... Uhum... E a gente vai ficar... Esses vídeos muito mais acionados. Gente... Quinta... E pela última notícia. Gente... Assim... Quinta notícia... Esse aqui... Não é o Mateus. O verdadeiro nome dele... É José Álvares Cabral. Não. Trolei gente. Ele é Mateus 5. Ele é Mateus 5. Gente... Nossa... Não. Não... Não. Que tu disse? Ele é Mateus... Ele é... Ele é... Não. Não. Não se inscreve no canal dele. Não... Não se inscreve no canal dele. Eu... Não... Eu... Não... Eu não vou ferir o nome dele. E a quarta quinta... Essa notícia que a gente vai falar é que a gente vai ter um novo estúdio com a gente de teatro. Vai ser a sala de casa. A sala de casa. Mas vai ser um estúdio de game. Não vai ser um estúdio de sete. A sala de casa a gente já mostrou um vídeo dela. Um vídeo que foi do vídeo do FIFA, não é? Mas agora vai ser todos os dias que são a arte e vamos lançar um vídeo novo. Todos os dias! É, foi hoje mesmo que eu falei isso. O objetivo do LUT é gravar vídeo todos os dias. Sétima e última notícia é a sexta ou sétima? Eu saio aqui com a tinta, que é a segunda, mas a última notícia é a última. Tá, última notícia. Ah, gente, gente. Olha esse novo aqui. Olha esse novo. Esse novo aqui é do meu... é do NOT. Eu tinha mostrado o vídeo do... Não vê. Reagindo mal feito. É, reagindo mal feito. E essa notícia aí... Eu botei uma TV nova... Eu botei uma TV nova... E a gente vai gravar um vídeo... Muitos vídeos com a Atrio ou o Pro dentro da TV. A gente vai reagir. Todos os reactions do canal vai ser na TV. A gente mata. E... Espero que vocês tenham gostado. Deixem um gostei. E falou. Então deixa eu falar galera, Matheus. Báááá. Tata. 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 Macaco me morda Boa, tchau Bye, bye